Vamos fazer a florzinha grande então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, unir na primeira com o ponto baixíssimo, vamos subir três correntinhas, que é a altura equivalente a um ponto alto e ela já conta como o primeiro ponto, dentro desse ar aqui temos que ter 18 pontos altos, aquela ali já conta, então esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto e assim a gente vai fazer até ter 18, bom, que já tem quatro, as correntinhas contam, então fiz aqui os 18 pontos altos contando com a correntinha, com as correntinhas, né, fecha a carreira com ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três e quatro, porque agora a gente vai fazer ponto alto duplo e duas correntinhas de separação, então ponto alto duplo, cada ponto alto da base vai ganhar um ponto alto duplo com duas correntinhas duas correntinhas de separação, cada ponto alto da base, tá bom, no final temos que ter 18 pontos altos duplos, dois, estou terminando aqui meus 18 pontos altos duplos, só falta fazer duas correntinhas e encerrar com um ponto baixíssimo, e encerrar com um ponto baixíssimo na quarta correntinha, dois, três, é um ponto alto duplo, fizemos quatro correntinhas, vamos colocar o ponto lá no meio do espacinho, vamos fazer um, dois, três correntinhas, e aqui dentro a gente vai fazer três pontos altos fechados juntos, três pontos altos, ó, três pontos altos fechados juntos, quem quiser uma florzinha mais gordinha, até acho que eu vou fazer com quatro, quatro, meu ponto tá muito fininho, meu fio tá muito fininho, ó, quem quiser fazer uma pipoca aqui também pode, tá, é só uma pétala aqui, a separação de quatro correntinha, duas, três, e quatro, já vai pro próximo espaço, Então, na minha eu vou fazer com quatro pontos altos sem fechar, ó, dois, três, quatro, fecho a separação, uma, duas, três, quatro correntes, tá bom? Fazer assim por toda a volta. Estou chegando aqui no fim da carreira, fazer minhas quatro últimas correntinhas, vou unir lá em cima, não é na correntinha, é lá em cima, ó, com o ponto baixíssimo. Vamos conferir se temos dezoito pétalas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. Agora aqui a gente escorrega o ponto aqui pra dentro, com o ponto baixíssimo. Vamos fazer quatro correntes. Vamos fazer pontos altos duplos de novo. Nesse primeiro espaço aqui, vamos colocar quatro pontos. Mas as quatro correntinhas já contam como um. Então, esse ali foi o segundo. Esse aqui foi o terceiro. Esse aqui foi o quarto. Não vamos fazer nenhuma corrente. No próximo espaço aqui, vamos fazer cinco pontos altos duplos. Esse foi o primeiro. O terceiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Então, aqui tem quatro, aqui tem cinco. E agora vamos fazer no próximo espaço, quatro pontos altos duplos novamente. Um. Dois. Três e... Três e... Quatro. Quatro, cinco e quatro. Duas correntes. E vamos começar tudo de novo no próximo espaço. Tá bom? Repetir tudo isso aqui. Terminei aqui minha carreira. Ficou assim. Vou fazer minhas duas últimas correntinhas. Prender lá na quarta. A quarta... A quarta correntinha com o ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer três correntes. E agora vamos fazer pontos altos normais, né? Só ponto alto. Nesse primeiro aqui, a gente vai fazer um aumento. Então, no mesmo lugar... Um ponto alto. E vamos colocar um ponto alto para cada ponto alto da base. ponto alto em cima de ponto alto... Ponto alto em cima de ponto alto... Até chegar aqui, tá? Até no último aqui desse bloquinho, ó. Desses três aqui. Fazer, 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 até chegar aqui. Então, fiz ali, ó. Um ponto alto para cada ponto alto da base. E esse aqui da ponta de cá também precisa ter um aumento. Então, vai ter um aumento aqui... E um aumento aqui. E a separação, três correntes. Uma, duas, três. E esse aqui já começo e faço um aumento. E assim eu vou fazendo. Tudo igual. Ponto alto, ponto alto, ponto alto. Quando chega aqui, coloca dois. Estou terminando a carreira aqui. E falta unir com o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ó, todos eles eu fiz o aumento. E aqui, três correntes. Na próxima carreira é a mesma coisa, só que são seis correntes. E o aumento na beiradinha continua. Então, vamos subir três correntes. No mesmo lugar, outro ponto. Um ponto para cada ponto da base. Um ponto para cada um. Quando chega aqui, dois. Um ponto para cada um. Então, ó. Cheguei aqui. No último ponto tem que ter dois. Mais um aumento. Vendo ali. E agora aqui, a separação das correntes são seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. E começa tudo de novo. Nas extremidades, o aumento. O mesmo ponto. Cheguei aqui ao fim da carreira. Fiz as seis correntes. Vou fechar aqui com o ponto baixíssimo. Está assim, ó. Vamos caminhar com pontos baixíssimos. Até chegarmos ali no quinto ponto. Aqui, ó. Esses quatro aqui não vão mais ser feitos. Nós vamos ter que ter nove pontos aqui no meio. Três. Seis. Nove. E aí, tem que sobrar quatro. Vamos subir três correntinhas. E elas já contam. Elas já contam como o primeiro ponto. Então, esse é o segundo. Esse aqui é o terceiro. Nove. E aqui sobrou um, dois, três, quatro pontos. Tá? Então, temos que ter aqui nove pontos. Três, seis, nove. Vamos fazer 11 correntes. Vamos fazer 11 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Vou pular quatro. Vou pular quatro. Um, dois, três, quatro. Vou começar a fazer os nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sobrou quatro. Um, dois, três, quatro. Onze correntes. E começa tudo de novo. Cheguei aqui ao fim da carreira. Na terceira correntinha. É só fechar com ponto baixíssimo. E agora aqui, a gente tem que pegar esses cinco pontos aqui do meio. Vai deixar dois pra lá e dois pra cá. De uma vez só. Vamos fechar todos juntos. Então, vamos caminhar até ali com pontos baixíssimos. Ó, vamos pegar esses cinco aqui. Uma, duas, três correntes. Próximo ponto eu vou pegar e não vou fechar. Próximo ponto. Não vou fechar. E assim eu vou fazer com os cinco pontos. Quando eu tiver cinco pontos ali, eu fecho todo mundo. Aí eu vou fazer nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui no meio do, desse espaço de correntes eu vou fazer o ponto baixo. Então, fica assim. Vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No mesmo, aqui, nesse grandão, mais um ponto baixo. E de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó. Três pontos baixos e uma orelhinha ali, ó. Um coelhinho. Volto a fazer nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou para o próximo espaço de correntes aqui. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No mesmo lugar, ponto baixo. Então, eu fiz mais uma orelhinha aqui. Ó. Volto a fazer nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pegar cinco pontos altos aqui, todos juntos de uma vez. Então, pulo dois. Pulo dois. No terceiro aqui, eu começo. Um, não fecho. Dois, não fecho. Três, não fecho. Quatro, não fecho. E o quinto vai fechar todo mundo. Nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E começo as orelhinhas aqui. Então, aqui eu estou terminando as últimas nove correntes. E aqui em cima, eu vou fazer o ponto baixíssimo. E essa é a flor grande. Bom, essa é a flor grande. Agora, a gente vai fazer a flor pequena. Vamos colocar aqui, bem juntinho, os pontos baixos aqui. Tem que conferir se todas têm as orelhinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Todas têm que ter, senão depois vai fazer falta. Deixa eu ver o número aqui certinho. Não fui contando, fiquei rodeando ali infinitamente. A cordinha é o começo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. É isso aí, porque tem seis pétalas. Tem que ter doze orelhinhas ali. Vamos começar a flor pequena. Fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fechar com ponto baixíssimo. E aqui dentro do buraquinho temos que ter doze pontos altos separados por uma corrente. Então, três correntinhas mais uma para a separação já conta como o primeiro. Dois, uma corrente. Três, uma corrente. Quatro, uma corrente. E fazer assim até ter doze. Última correntinha. Unir com ponto baixíssimo a terceira correntinha. Três, uma correntinha. Agora aqui vamos subir três correntes. No mesmo lugar nós vamos fazer mais três pontos altos sem fechar. Um. Dois. Três. Fecha. Fiz uma pétala ali. Cinco correntes. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vou pular um ponto. Vou pular esse, vou para o próximo. Fazer quatro pontos altos fechados juntos aqui. Cinco correntes. Três. 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 Vou pular um e vou fazer a pétala no próximo. Então, no total vamos ter seis pétalas. Seis pétalas. Vamos fechar as cinco correntes aqui em cima. Não é aqui nas correntinhas, é lá em cima. Três. 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 Vamos colocar o fio aqui no meio do intervalinho, aqui no intervalinho, não é no meio aqui no comecinho. Vamos subir três. Vamos subir três correntinhas. Três. Quatro correntes. Vamos subir quatro correntes. E aqui dentro a gente vai colocar oito pontos altos duplos. Esse ali conta como primeiro, as correntinhas. Um, dois, três e oito. Então, eu tenho aqui oito pontos altos duplos. Vou fazer duas correntes de separação e aqui dentro do próximo espaço, mais oito pontos altos duplos. Tá? Então, são oito pontos altos duplos no espaço e duas correntes de separação. Então, fiz as duas últimas correntinhas e vou fechar aqui na quarta correntinha com o ponto baixíssimo. Vamos fazer quatro correntes, porque vamos fazer pontos altos duplos novamente. Colocar um ponto alto duplo para cada ponto alto duplo. Sem aumento nenhum até aqui. Um ponto para cada ponto. Cinco correntes de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco. E recomeça. Só isso. Repetir os pontos altos duplos e cinco correntes de separação. Estou aqui para fechar a carreira. Uma quarta correntinha. Ficou assim. Vamos subir, é, caminhar com pontos baixíssimos. Até ficar aqui em cima do terceiro ponto. Em cima do terceiro ponto. Vamos subir quatro correntes. Vamos continuar fazendo pontos altos duplos. E agora a gente vai fechar quatro pontos altos duplos juntos. Então, esse é o segundo. Esse é o terceiro. E esse aqui eu corto. Fecha todo mundo junto. Ó, fica dois para cá e dois para cá. Agora aqui vamos fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui no meio das cinco correntinhas, vamos fazer um V. Opa, esqueci que é um V com ponto alto duplo. Ponto alto duplo, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. É um Vzão, né? Ponto alto duplo. No mesmo lugar é outro ponto alto duplo. Assim. Seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pula dois. No terceiro. Ponto alto duplo. Um, dois, não fecha. Um, dois, não fecha. Um, dois, não fecha. Um, dois, três, três, quatro pontos altos duplos fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou lá fazer o Vzão. Não fiz o ponto alto duplo, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto alto duplo. E aqui, seis correntes. E a repetição. Então, eu estou aqui para encerrar o último pontinho. Porque lá no pontinho daquela pétala, ó. Ponto baixíssimo. E ficou assim a florzinha pequena. Temos que fazer quatro flores grandes e quatro pequenas. Ponto baixíssimo. E aíII. E aíII. E aíII. E aíII. E aíI. O que é isso?